E aí, essa barba é que... Barba, barba... Não pode pegar pão, mas a barba... Não precisa esperar... Oh, meu salve... Oh, graças a Deus... Mamãe, nossa... Alô? Oh, meu salve... Rodolpinho... No poder... O quê? Ele não levou o seu irmão? Ele não tinha que levar o seu irmão, não! Por que você não levou o seu irmão? Não tinha que levar! 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 O eu quero é rock, menino! Isso não é rock, não! O quê, menino? Para com isso! Logo! Eu quero é rock! Na, 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 na... Ná, ná, ná! Ná, 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 siabu! Meu quer é rock, menino! A vida me prendeu com dois primos, já na manjo, muitos jujos eram alguns, só pra ver o verdade, uma tarde solarada, toda aquela criançada tomando um refrigerante E com a família embebedada, foi uma patada limada, um refém adolescente O foi ver 30 de wavé lhe encancado, ficou murchou-suntno-cuidado, chegou tal motivo de sufin-fil, tudo já tá alucinado, já é bem caminhando pra Rony comer é o fim Diz o rapaz, não fica assim, então não se alegra, não, aqui vai, vai, em todas, eu penso no lugar, melhor que o roda-lívio E foi falar que nós rumamos, quase nos desempregamos, nós não tinha nenhum plano, e os caras foram saídas, e eu atrasia, gritando, olha que vocês estão me levando Voltando os caras e ela ficou no bar sozinha Ô menino, a popa, deixe, maninha, tapa, em meia, clope, igual o xixi, tu vai ser inaugurado, pois tu sabe, na família nunca teve a brincadear Chegado, roda-viva, tu vai te homenagear Eu hiPo, eu hiPo, eu hiPo, eu hiPo, eu hiPo, eu hiPo, eu goose,comoc functioning daiquita e o morro do mio sonho De medo das regras, de medo e facilitar Quja esta de vinho da mata, medita esdar a renda, eu não p.... Não me olhou de lá, desigualdade Era uma cega sedoreta daquela da manhã Mas se você não aguenta, você leva para o quadro Ela pegou no meu pau, por favor, se não fosse muito igual Foi no curso e no prazo, antes de subir a minha dor Não foi minha primeira vez Foi no curso e no prazo, antes de subir a minha dor Foi minha primeira vez Foi no curso e no prazo, antes de subir a minha dor Foi minha primeira vez Rodãozinho Rodãozinho Lave bem Lave direitinho, meu filho Lave direitinho Lave direitinho